Olá, estamos iniciando mais um Câmera Entrevista. No programa de hoje, vamos entrevistar a servidora da Polícia Federal e coordenadora do projeto Inspira, Rosa Maria Veiga, que vai falar um pouco sobre o projeto que tem o objetivo de aproximar mães detentas de seus filhos. Tudo bem, dona Rosa? Tudo bem, muito prazer. O prazer é nosso em receber a senhora aqui no Câmera Entrevista. Muito obrigado. Quem é Rosa Maria Veiga? Como a senhora se define? Olha, eu sou funcionária pública, federal, sou mãe e enganjada em viver a vida como ela se apresenta, procurando vencer os obstáculos que se apresentam também. E é isso. A senhora coordena por parte da Polícia Federal o projeto Inspira. Sim. Eu queria que a senhora relatasse um pouco mais sobre esse projeto para o nosso telespectador. O que consiste esse projeto? Esse projeto nasceu da ideia do delegado Getúlio Jorge de Vargas, que é o titular da Delegacia de Polícia Federal de Santa Maria. Conseguindo autorização junto a várias execuções criminais, com apoio da SUSEP, nós começamos em 2015 a desenvolvê-lo com dois objetivos. A integração entre mãe e filho, apenadas, porque o que acontecia? Quando nós chegamos, iniciamos o projeto, tinham mães que não vinham seus filhos há mais de dois anos. E crianças, porque a faixa etária dessas crianças é de 0 a 14 anos. E também o outro objetivo é prevenir para que essas crianças não sigam o mesmo caminho dos pais, porque existem crianças nesse projeto que têm pai e mãe presos. Essas crianças, elas recebem um atendimento odontológico, um atendimento pediátrico, oftalmológico e entre uma edição e outra são feitas as consultas. E os atendimentos, o tratamento odontológico necessário. Desde o ano passado, da última edição, nós tivemos o apoio da Prefeitura no transporte dessas crianças, porque a Polícia Federal pega essas crianças em casa e as leva, tanto no dia do projeto quanto nos atendimentos. E quando essas crianças atingem a faixa etária limite, que são 14 anos, elas são acolhidas pela Universidade Federal de Santa Maria na escola técnica da Universidade, para que elas saiam com uma profissão. Então, é um projeto que foi motivado pela Polícia Federal, mas que tem outros parceiros, como a SUSEP, a Universidade e agora a Prefeitura. Além disso, nós temos todas as instituições que nos apoiam, que é a Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, tem uma empresa, a Vigilare, que também nos apoia. Então, nós temos essa... é um elo. Todo mundo ali tem o seu... É uma corrente. É uma corrente. É uma corrente de um trabalho muito bonito. Porque, embora essas mães sejam presas, elas têm o direito de conviver com seus filhos. E o que acontece? Quando a mulher é presa, geralmente a família não vai com a frequência e não leva as crianças para não levar a criança em presídio, ou mesmo até não vai visitar a mulher. Então, as crianças ficam sem esse vínculo materno. E por mais que ela tenha cometido um crime, ninguém pode tirar o direito dessa mulher de ser mãe, né? De exercer o papel dela de mãe. E o papel que essa mãe vai ter no futuro dos seus filhos. Exatamente. Exatamente. Até para os seus filhos não reproduzirem isso. Isso é importante. Exatamente. Alguns dias, a segunda turma do... A senhora deve ter acompanhado a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que mulheres grávidas, lactantes e mães de crianças até 12 anos não vão ficar mais presas nos presídios, e sim em prisão domiciliar. Como é que a senhora avalia essa decisão? A senhora avalia de forma positiva? Olha, eu acredito que seja de uma forma positiva, porque essa, digamos assim, essa decisão, ela foi dada a uma mãe, no caso da... Foi a mulher do... Cabral, né? Lava Jato? Não. A mulher de quem? Exatamente, do ex-governador. Do ex-governador, né? Então, assim... Do Rio de Janeiro. Abriu um leque para que todas as mães apenadas tivessem o mesmo direito. Eu vejo... Talvez isso possa influenciar positivamente para que essas mães reflitam a importância do papel delas numa família. para que elas não cometam o mesmo delito quando elas alcançarem a liberdade, né? E convivam também com seus filhos e tenham relacionamento e possam também, embora elas tenham cometido um crime, elas possam transmitir alguma coisa de bom para essas crianças, né? Porque a carência afetiva é muito grande nessas crianças que estão sem esse convívio com a mãe. E a senhora acredita que, então, essa decisão vem reparar uma injustiça, porque a senhora acabou de relatar que o que motiva essa justiça, essa decisão, que foi motivada, se não me engano, pela Comissão de Direitos Humanos, da OAB, né? É que uma esposa do ex-governador, né? De uma classe social alta não ficaria presa. Não ficaria presa. Enquanto muitas mães pobres continuavam presas. Então, acho que, na sua opinião, essa decisão repara uma injustiça? Com certeza. Com certeza. Porque a lei, eu acho que tem que ser para todos, né? Não pode diferenciar a classe social no cumprimento da lei. Então, eu acho que essas apenadas foram em busca do direito delas e estão certas. Voltando à questão do projeto Inspira. Qual o montante, qual o valor de investimento nesse projeto? Nós recebemos, anualmente, uma média de 15 mil reais desses depósitos judiciais da vara de execuções criminais. E são aplicados nas três edições do projeto. E a origem de dinheiro, qual é a dotação, a rúbrica desse recurso? Nós tivemos que apresentar o projeto com três orçamentos de tudo que se fosse utilizado dentro desse projeto. Desde uma agulha, palito, até materiais mais caros. E esse dinheiro vem de depósitos judiciais, que são feitos, por exemplo, o sujeito é condenado, o cidadão é condenado e é obrigado a pagar uma multa. Então, ele tem que fazer um depósito judicial. E parte desse dinheiro é usado para vários projetos sociais. E nós apresentamos esse nosso trabalho e conseguimos aprovação na vara de execuções criminais, que é feita uma análise sobre se realmente o projeto tem cunho social, se vale a pena investir nesse projeto. Então, foi com isso que nós conseguimos. Quantas edições do projeto Inspira já aconteceram? Nós já vamos para a oitava edição. A primeira edição ocorreu em? Maio de... abril de 2016. E qual a periodicidade? Tem uma periodicidade? Tem. Nós fazemos a primeira edição no primeiro semestre, entre abril e maio. A segunda edição, entre outubro e novembro, que são fora do presídio. São realizados no Centro de Treinamento e Lazer da Polícia Federal de Santa Maria. E a terceira edição do ano é realizada no Natal, dentro do presídio, com todas as mães apenadas. E aí as famílias é que levam as crianças. São distribuídos brinquedos, é feito um lanche, tem instituições que nos doam. Por exemplo, no segundo ano que nós ganhamos doações de bicicletas, é feito sorteio entre as crianças. E a próxima edição já está programada? Ainda não, porque nós dependemos da liberação dessa verba, que é liberada entre abril e início de maio. Então, a semana que vem, já vamos nos reunir com o delegado Getúlio, para que a gente possa coordenar novamente e projetar as edições desse ano. A senhora, recentemente, na semana passada, foi homenageada pela Câmara de Vereadores, pelo trabalho que executa a frente da coordenação por parte da Polícia Federal do projeto Inspira. Qual a sua sensação de ter recebido esse reconhecimento por parte do Parlamento santamariense e por parte da Sociedade de Santa Maria, pelo trabalho que a senhora desenvolve? Olha, eu fiquei muito emocionada, fiquei surpresa, porque eu estou há pouco tempo em Santa Maria. E, na realidade, esse prêmio eu tenho que dedicar não só a mim e a minha família, mas a toda a equipe que trabalha, porque nós somos uma equipe nesse projeto. Cada segmento do projeto tem uma equipe responsável. e a gente trabalha em conjunto, e todo mundo fazendo com o mesmo carinho que eu faço, cada um faz o seu trabalho. Como mãe, como mulher, a senhora deve, com certeza, nas atividades que participa, vendo a relação das mães detentas com seus filhos, isso gera uma empatia. De certa forma, a senhora acaba se colocando no lugar daquela mulher. Daquela mulher e daquela criança. Porque o que mais impacta na gente é a entrada dessas crianças e a saída. Não tem como você não se emocionar. A gente está ali há sete edições, mas, principalmente, essas edições que são fora, mexem muito com o emocional de todo mundo que participa do projeto. Porque as crianças... Aí você vê a necessidade do convívio dessas crianças com as mães. Então, assim, serve também para a reflexão dessas mães, para que amanhã, ao saírem, cumprirem a pena, elas retomem uma vida digna, uma vida normal, que possam educar, conviver, abraçar, beijar, dar carinho para os seus filhos. Está certo. Chegamos ao final do primeiro bloco. Gostaríamos de agradecer a sua participação. Muito obrigado pela senhora ter vindo ao Câmara Entrevista relatar um projeto tão bacana como o Projeto Inspira. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos terminando o primeiro bloco do Câmara Entrevista e, no segundo bloco, voltaremos e conversaremos com a assistente social da SUSEP, Rosaura Freitas, que vai falar um pouco do papel da SUSEP no Projeto Inspira. Não saia daí. Voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. Nesse segundo e primeiro bloco, conversamos com a senhora Rosa Veig, que coordena, por parte da Polícia Federal, o Projeto Inspira, que visa fomentar o relacionamento de mães detentas com os seus filhos. Nesse segundo bloco, vamos conversar com a assistente social da SUSEP, Rosaura Freitas, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e da SUSEP no Projeto Inspira. Tudo bem, Rosaura? Tudo bem. Para nós é um prazer estarmos aqui e podermos falar a respeito desse projeto tão importante. Para nós também. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio da TV Câmara para relatar esse tema. Obrigada. Rosaura, qual o papel da SUSEP no Projeto Inspira? Olha, acredito que a SUSEP desempenha um papel também, como as outras instituições, fundamental porque ela traz a questão da apenada ao projeto e desta ligação da apenada com os seus filhos, que é justamente o foco do projeto. Como o próprio nome do projeto fala, Inspira, é justamente para que possa inspirar, proporcionar para a apenada uma nova reflexão, um novo momento de vida, um recomeço posterior ao aprisionamento, trazendo, claro, a importância da família, a importância da ligação com os filhos, da importância da presença da mãe em casa, no acompanhamento da educação dos seus filhos, para que elas possam ter um futuro diferente, que não venha a correr com elas o que ocorreu com as suas mães. Como é feita a seleção dessas apenadas? Quais os critérios para selecionar essas apenadas? A questão do aprisionamento feminino, ele é bem diferenciado do aprisionamento masculino, porque geralmente as mulheres, quando presas, elas acabam sendo, geralmente, abandonadas por suas famílias. Então, trazer as mulheres para o projeto, no primeiro momento, porque a gente procurou as apenadas que tinham o maior distanciamento das suas famílias, né? Aquelas que não recebiam visita, ou se recebiam, recebiam pouquíssimas visitas, ou nenhuma dos seus filhos. Então, esse foi um dos critérios, o critério fundamental, esse distanciamento, para que a gente pudesse reforçar esse vínculo familiar, para que a gente pudesse, então, com a perspectiva do projeto, inspirar um novo momento, também trazer os filhos de volta para elas. Então, esse é o critério básico, né? Claro que teve outros critérios, também elas quererem participar, porque não são obrigadas, né? Então, elas foram convidadas a participar dos projetos. E, as que, então, aceitavam, né? A gente foi conversar, foi, porque tem todo um trabalho que não é só meu dentro da SUSEP, nós temos uma equipe técnica que trabalha com elas, né? É assistente social, é psicólogo, né? É a parte jurídica. Então, há toda uma conversa com elas e esse convite. Então, dando essa ênfase a quem tinha esse maior distanciamento familiar. Então, além da visita, né? Propriamente dita, né? Que são feitas três ações ao ano, né? Tem todo um acompanhamento, durante todo o ano, com essas mães, né? Tem, nós fizemos. Psicológico. Com certeza. Esse é o trabalho, no caso, do tratamento penal, que nós chamamos, dentro da instituição SUSEP. Todo ano, nós temos esse acompanhamento, né? Com essas mães que participam do SPIR e com as demais que lá estão, né? Quantas mulheres participam do projeto? Olha, como nós tivemos algumas edições fora e outras dentro do presídio regional, nós tivemos um número variado, né? Nós tivemos, no primeiro momento, foram 12 mães selecionadas, né? E 27 crianças. E assim, depois, num segundo momento, foram mais mães. Então, consequentemente, mais crianças. Então, mais ou menos em torno disso, de 15 mães. Como as mães detentas, né? Reagem, quando é ofertado a elas, essa possibilidade de ter um maior convívio com a sua família, principalmente com seus filhos? Qual é a primeira reação dessas detentas? Olha, elas abraçam essa oportunidade. A gente sabe que o aprisionamento e toda a questão jurídica em torno do crime, mas elas não perdem o seu direito do convívio social, do convívio com a sua família, né? Então, mas como elas estão sem receber visita, porque, na verdade, quando elas são presas, quem cuida dos seus filhos são os seus familiares, ou estão abrigadas essas crianças. E essas pessoas têm muitos filhos para cuidar. Então, não tem tempo, não tem disponibilidade econômica para ir até o presídio. Então, quando elas percebem que elas vão ter uma oportunidade de estarem com seus filhos durante um dia, claro, elas agarram essa oportunidade com toda vontade, né? Com toda garra. Trabalhando diretamente com essas mães, com essas detentas, na sua avaliação, em geral, assim, qual é a história dessas mulheres? O que levou elas a cometerem delitos e estarem presas, assim? É a questão social, na sua visão, né? Qual é o maior motivador que levou elas a estarem presas? Olha, é um contexto muito amplo para a gente achar apenas um ponto, né? A dizer, este é o fator motivacional de toda a delinquência, de toda a criminalidade. Porque nós sabemos que há um conjunto de fatores, né? Então, eu posso falar mais a respeito do que nós temos hoje no quadro de Santa Maria, né? Que é o que a gente percebe. Mas isso é diversificado dependendo da região, dependendo da situação. Nós vimos um contexto muito grande de aprisionamento devido ao tráfico de drogas. E, geralmente, levado pela questão da subsistência, né? Então, é o trabalho, né? É a fonte de renda. Então, mas não é 100% das mulheres aprisionadas que estão vinculadas ao tráfico. Mas a maioria delas, em Santa Maria, é tráfico pela questão da subsistência, sim. E também motivado pelo uso, né? Pela dependência química. Então, aí leva o roubo, leva o furto. E assim vai se propagando. Existe também, popularmente a gente usa dizer, bucha, né? Mulheres que muitas vezes acabam entrando com... Por conta do marido, né? O marido já está preso e acabam entrando com droga no presídio. Ou com outras coisas. Existe também essa relação? Existe. Existe também essa relação, né? Como a gente fala de irem, levarem as drogas para os companheiros e acabam sendo presas também. Mas também é tudo parte de um contexto. Não dá para se analisar isolado, né? Não, claro. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto social em torno disso, né? A pergunta é para ver mais o percentual. Claro que são histórias distintas, cada um é cada um. São histórias distintas, até porque a mulher hoje assume um papel diferenciado. Nós não temos mais tanto aquela mulher que seguia os passos do companheiro. Hoje nós temos as mulheres empoderadas em todos os setores, inclusive no CRI. Na sua visão, o que esse projeto impacta na vida dessas detentas e também na vida dos seus filhos? Olha, esse é um ponto, assim, importantíssimo, tá? Porque no momento em que elas vão para o projeto Inspira, elas já estão distanciadas da sua família. E elas se veem naquele momento de aconchego, de, né? E isso sim proporciona uma reflexão, uma auto-reflexão em torno do seu fazer, da sua função junto à família, junto ao seu filho, junto à sua função de mãe ou de provedora do lar, né? Então, o projeto Inspira, ele auxilia, sim, muito dentro da prisão. Porque posterior ao ocorrido, ao dia, digamos assim, do projeto, elas têm, sim, essa reflexão, elas fazem essa auto-análise. E o que se encontra, dá para se dizer, em 100% de todas as que participaram do projeto, é esta ânsia de mudança, né? Essa perspectiva de estar do lado de fora, de dar uma nova vida, de trazer uma nova proposta para si mesma e para os seus filhos. A gente percebe isso nelas e isso, claro, que quanto instituição, acalma. Elas se acalmam e essa proposta, essa auto-reflexão de necessidade de mudança, traz para elas, sim, uma nova postura. Evita que se envolvam em maiores delitos dentro da prisão. Elas procuram se distanciar um pouquinho mais das confusões. Elas têm, sim, uma perspectiva muito boa. E para além da prisão, né? Depois, pensar quando estiverem em liberdade. Isso motiva elas, por exemplo, a pensarem numa qualificação, pensarem em estudar. Com certeza, isso é o que elas sempre nos trazem e é o que nós levamos para elas também, né? Porque o presídio regional, nós temos, assim, uma característica de estarmos sempre tentando trazer os cursos, né? Cursos de profissionalizantes, uma capacitação posterior ao aprisionamento que elas possam utilizar. Porque já se a questão do aprisionamento, ela está vinculada às necessidades básicas, ao prover, né? Ela precisa de trabalho. Ela precisa ter, além dessa ânsia de mudança, ela precisa estar capacitada para que isso aconteça de fato. Então, a gente está sempre procurando trazer, sim, ao presídio regional essas capacitações. Nós já tivemos cursos de costura, de modelagem, de manicure. Temos uma proposta agora, para este ano, de iniciarmos o curso de cabeleireiro, de maquiador. Então, são coisas que vão empoderar essas mulheres e vão dar para elas esta capacidade de elas, então, colocar em prática esta reflexão que elas fizeram através do projeto Espírito, que foi proporcionado, né? Em parte, pelo projeto Espírito. Eu acho que o sistema carcerário, a maior proposta dele é exatamente reestabelecer o cidadão para a sociedade, né? É isso que se procura. Que não acontece muito, né? É isso que se procura e que se tenta, apesar de todas essas dificuldades que nós temos. Porque não é fácil se trabalhar com essa reinserção, né? Então, nós costumamos dizer que nós temos que reinserir essas pessoas à sociedade. Mas como reinserir alguém que nunca esteve inserido? Exatamente. Então, nós temos que pensar em capacitar essas pessoas, principalmente para o trabalho, que é a fonte de renda que todos nós, né? Todos nós necessitamos do nosso trabalho. Todos nós, a nossa autoestima, ela está toda motivada pela nossa capacidade profissional, na verdade, porque é o que nos proporciona condições de sobreviver, de viver. Então, nós temos que dar a eles essas condições. A senhora tocou num ponto fundamental, assim, de pessoas que não estavam inseridas na sociedade, né? E por isso, acabaram no presídio. A gente podia dizer que um percentual muito alto dessas mulheres que estão hoje no presídio, que a senhora tem contato, elas têm classe social e essa classe social é uma classe social baixa. E isso, muitas vezes, a falta de perspectiva levou elas à situação que estão? Com certeza. Temos muitas, né? Muitas mulheres que estavam extremamente em situação de vulnerabilidade, né? Antes mesmo do lixão, nós tínhamos, né? De acabar com o lixão, nós tínhamos mulheres que saíram de lado e acabou o lixão. Vamos ir para onde agora? Então, muitas vezes, nós construímos uma política social, uma política econômica para o país. Pensamos em acabar com um problema, mas, às vezes, criamos outro problema. Então, talvez, esse seja o grande problema político do nosso momento atual, né? A nível de país. Faltam políticas com uma sequência, com uma continuidade, umas políticas públicas que possam ter início, meio e sequência. Porque, senão, nós acabamos sempre desmanchando aquilo que foi feito e recomeçando de novo. E isso não tendo sequência, claro, acaba tendo outras consequências piores, digamos assim. O acúmulo em qualquer política pública, ele é fundamental, né? Com certeza. Quando se perde esse acúmulo, se volta do ponto zero, né? Exatamente. O acompanhamento. Nós temos que enxergar o depois, né? E eu acho que isso, voltando ao projeto Inspira, é o grande fio da meada da proposta do Inspira. Justamente, levar essas mulheres aprisionadas, ter um momento, por quê? Fora do presídio, né? Por que trazer elas para fora do presídio, fazer um momento lá de festividade? Sim, é um momento de festividade, mas justamente para que possamos tirar ela dessa instituição total, que está ali, fechada, encarceirada, sem nenhum contato com seus filhos, né? Levar ela para um momento de reflexão e propiciar que essa reflexão seja feita. E depois disso, ter o acompanhamento, porque senão de nada adianta nós tirarmos elas de lá, dar um momento com seus filhos e terminar por aí. Então, essa é a preocupação do projeto. E também para preparar essas mulheres para depois, para quando estiverem em liberdade, né? Para já estarem acostumadas a esse retorno ao convívio social e liberdade. Justamente. Ana Rosaura, muito obrigado pela sua participação, né? Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto, né? Vamos agradecer. É um projeto que inspira, realmente é um projeto que inspira, né? Isso. E que tenha, um projeto que tenha vida longa aí, parabéns mais uma vez. Nós esperamos, assim, contamos com o apoio, né? Inclusive, da sociedade, para que a gente possa, porque isso é que vamos fazer a diferença, né? Para que a gente possa ter aqui fora, junto conosco, né? Pessoas melhores. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada. Chegamos ao final do Câmara Entrevista. No programa de hoje, conversamos com duas entrevistadas. Com a senhora Rosa Veiga, que coordena, por parte da Polícia Federal, o projeto Inspira. E com o assistente social, Rosaura Freitas, que atua no projeto por parte da SUSEP. Este foi o quarto e último programa especial que nós estamos fazendo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Todo mês de março fizemos vários programas entrevistando mulheres, que de alguma forma ou de outra têm um trabalho relevante na sociedade. Este é o quarto e último programa dessa série que fizemos especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Queremos agradecer você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara. Muito obrigado e até o próximo programa. Música 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 Música